Falar um pouquinho desse frio, gente, como foi difícil, hein? Levantar de dar cama hoje de manhã, os meninos aqui no estúdio estavam falando que de manhã estava aquela friaca logo cedo, teve que se agasalhar bastante, o pessoal da região não está acostumado, né, gente? Com o frio, normalmente a temperatura é sempre elevada aqui na região e quando tem essa queda brusca, todo mundo fica aí em alerta, né? Os termômetros estavam logo cedo na casa dos 8, 9 graus. Quem já chegou na redação reclamando do frio foi o repórter Márcio Adalto, que está no calçadão de Arassatuba, teve que colocar blusa de lã, colocou blazer para encarar esse frio. Tudo bem, Adalto? Bom dia para você. Bom dia, casa grande. Olha, eu estou tremendo, não é de nervoso não, viu? É de frio mesmo. Foi difícil demais levantar da cama hoje cedo. Nós conversamos com os meteorologistas e essa friaca está assolando não só Arassatuba, mas São José do Rio Preto, Presidente Prudente. A previsão é que hoje seja a tarde mais fria dos últimos três anos. Os termômetros lá em 2014 registraram 15 graus. Hoje não passa dos 16. A tarde inteira o céu vai continuar nublado, com chances de chuvas fracas em áreas isoladas. Amanhã, quarta-feira gelada novamente, os termômetros vão registrar aí a mínima de 8 graus. E olha, quinta-feira promete aí as temperaturas ir subindo aos poucos, mas a madrugada, de quarta para quinta, ainda muito fria. Eu estou aqui no calçadão, muita gente com frio, inclusive a dona Eudenice e o senhor José. Como é que foi para levantar hoje? Ah, foi difícil. Eu moro no sítio, mais frio ainda. Meu Deus do céu, e o senhor, o jeito é se agasalhar, né? É a mesma coisa, é a mesma coisa dela. Tá certo, então. Vamos lá, gente. Boas compras para vocês. Bom, o frio continua, como eu disse, até quinta-feira. O jeito vai ser amanhã, Marcelo. Vim trabalhar com uma luva, viu? Que não está fácil, não. É com você. Exatamente. A gente que usa muito a voz também tem que deixar o cachecol no pescoço para evitar a friagem aí e acabar comprometendo a voz. Só para você que está em casa conseguir entender um pouco melhor, quando a gente fala que 16 graus é a tarde mais fria aí dos últimos anos, é em relação, pessoal, porque no período da tarde é quando a temperatura chega ao máximo, chega ali ao pico do dia por conta do sol que está forte, enfim. É o momento da temperatura mais alta do dia. Ou seja, quando está nessa que o Márcio falou para a gente, quer dizer que o frio realmente está em toda a nossa região. Obrigado pela participação, Adalto. E vai correndo aí para o carro, para a viatura, para evitar ficar tomando esse frio gelado no comecinho da tarde. Bom dia para você.